E aí Samuel, tá certo o Ciro Gomes aí na sua fala? Olha só, a grande verdade é o seguinte, pirotecnismo, poder judiciário, a gente não pode aceitar. Toda vez que a gente viu um magistrado, um xerifão, foi a situação do Demócio Torres na Polícia Federal, do Doutor Dallagnal na Força Tarefa Lava Jato, o Sérgio Moro com gravata borboletinha recebendo o prêmio lá na Veja do lado do Aécio Neves, não pegou legal. Eu acho que a Suprema Corte do país tem que se colocar no lugar dela. Por exemplo, o simetria. Eu não vejo uma performance dos integrantes do Egrédio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia todos os dias aqui na REMA TV, na SIC TV, na Rede Amazônica, na BAN, na Meridional, nos veículos locais, dando pitada, afinetando o governador, o prefeito Hildo, o presidente da Assembleia. Enfim, eu acredito que deram palco, e aí sim eu concordo, em propor uma legislação dentro do Congresso Nacional, nas comissões temáticas, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e debater sobre a aparição de ministros debatendo assuntos políticos em veículos de comunicação. Uma coisa é, num ambiente acadêmico, é totalmente válido, porque ali é uma universidade, há uma universalização do conhecimento, dos saberes, e é o momento de fazer um antagonismo. Agora ir lá, dar entrevista exclusiva à CNN e debater assuntos espinhosos, demonstrar a sua preferência política, e eu acredito que a repulsa não deva ser seletiva. Quando é um ministro ligado mais à direita, há um culto de pessoas simpáticas à direita, inaldecendo o André Mendonça e o Nunes Max. Quando é uma pessoa do centrão ou mais ligada ao centro-esquerda, que vem uma fala do Alexandre de Moraes, e da mesma forma agora o Flávio Dino, que é mais à esquerda. Eu acredito, pessoal, que o magistrado não pode ser vaidoso, magistrado não pode ser antagonista. Quer ser antagonista? Renuncie a bata de juiz, felice um partido político, e vá participar de forma franca e aberta, e aí quando você for eleito, você faz as críticas que você achar de pontual. Agora, magistrado, seja no âmbito federal, seja na Suprema Corte, nos tribunais superiores, no âmbito dos Estados, ficar fazendo o tempo da firula, falando que o Rodrigo Pacheco está equivocado, que o Arthur Lira é um marginal e etc., isso não está certo. Então a gente tem que ter muito cuidado e endeusar políticos e principalmente figuras do Poder Judiciário. Arnaldo, sua vez. Eu acho que o Ciro Gomes, ele, como professor de Direito, ele quis fazer um paralelo do que aconteceu anteriormente, do que acontecia anteriormente e do que está acontecendo agora. Ele deu um recado para que não cometesse os mesmos erros que cometeram no passado, para não ridicularizar e nem fazer a similaridade da justiça com a injustiça perpetrada pelos que os antecederam. Por exemplo, Sérgio Moro foi uma piada e eu defendi o cara. Até o dia em que eu descobri que Curitiba não era o foro apropriado para julgar um apartamento de São Paulo. Eu falei, esse cara está brincando comigo, eu que fiz um curso de Direito, eu que virei advogado, eu que aprendi na faculdade, como é que pode? O crime tem que ser julgado no seu foro, aonde foi cometido, se é que houve crime. A pirotecnia do Dalagnol, a Polícia Federal todo dia chamava o japonês, todo mundo já estava filmando o japonês, era uma coisa espetaculosa. Então, o Sérgio Moro chamou a atenção para isso. E nessa circunstância, nesse momento, eu quero parabenizar a Polícia Federal, porque ela está cumprindo intrinsecamente com o seu papel de Polícia Federal, não um seriado de filmes, como nós vimos antigamente que a polícia parecia um seriado policial. Aquele Gramu, Câmara em cima, Globo já sabia, a outra televisão já sabia, aí negra entrevistava o agente da Polícia Federal, aquela coisa, era uma pirotecnia dos infernos. Hoje não acontece isso. Mal nós sabemos o que está ocorrendo nos processos, porque a gente só sabe quando acontece uma coisa, mas você não sabe o que está acontecendo. Sabe que está tendo a delação, mas não sabe o teor da delação. Você não sabe o teor, tem coisa muito mais grave que ainda está por vir, porque isso está vindo a conta gota, e nós não sabemos. E isso dá o direito do Moisés aqui ficar no juiz, não, não vai preso, é 72 horas, mas não sei o quê, toque, toque, toque. Essa bobageada toda. Então acontece o seguinte, o devido processo legal tem que ser seguido, precisa do inquérito, precisa da aceitação da... Oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia da PGR, e precisa do juiz para dar a sentença. O cara recorre, depois vem o pleno, reforma ou mantém. Esse é o processo. E o Ciro Gomes falou uma coisa interessante, apesar da dor do cotovelo... Conclua, conclua, não. Apesar da dor do cotovelo dele, mas eu confirmo e corroboro. Bolsonaro já era cana preso. Bolsonaro, eu não sei nem o que é Bolsonaro, eu não sei quem é essa figura, porque a gente conhece Bolsonaro. Bolsonaro, uma bolsa ou nouro, não sei quem é. Aquele asqueroso que come frango com farofa, querendo passar... Mas vamos lá, pessoal. O Buiu disse que não sabe por quê, que negócio do CEP, porque que a Lava Jato julgou. Buiu julgou pela atração, Buiu. Se você disse que fez direito, você não sabe o que é atração? Havia conexão entre eles. É simples. Agora, fizeram um malabarismo para inventar a questão do CEP, mas havia uma conexão entre eles. E a Lava Jato foi puxando os fios. E agora, eu te pergunto, Buiu, por que que o Alexandre de Moraes está puxando todo mundo para o STF? Segundo ele, pela atração também. É a mesma lógica de um do outro. A Lava Jato usou o argumento, o Xandão está usando o mesmo argumento. Não, porque você está ligado ao Carlos Jordi, você está ligado a Biaquice, então puxa todo mundo para cá. Aí está o que eles chamam de atração. Então, Buiu, vá lá, vá atrás e vá saber... Eu estou falando de foro e prerrogativa. Não, mas você estava dizendo que por que que a Lava Jato estava pegando tudo. Pegando porque havia conectividade entre eles. Era isso. Beleza. Vamos lá. Agora... A gente foro de domicílio, foro de prerrogativa, rapaz. Mas tinha, tinha conectividade. Não, tudo bem, você fugiu da aula. Eu não vou voltar. Não, deixa, vamos lá. O prédio é em São Paulo. Não, não, não. Samuel, deixa eu entrar no coisa. Depois vocês vão atrás lá do que está lá. Se não, não é... Vocês querem vir aqui com firula? O prédio estava em São Paulo, mas o interesse estava do Paraná. Tá, tá, então vai pegar aqui. O cara está aqui em Rondô e está na mão do Alexandre de Moraes. Não, não vem com essa. O cara está em Rondô e está na Brasília. O prédio era de São Paulo, mas quem fez foi um cara de Curitiba. Mas olha só, o Ciro Gomes fala uma coisa que saiu, Cícero, da esfera do Ciro Gomes. Isso não é mais o Ciro Gomes. Veja bem, hoje o Pondé, que é um cara que eu não posso dizer que é de direita nem de esquerda, eu não sei nem o que é que o Pondé é, mas o Pondé estava comentando sobre o STF, as extrapolações. Você vê já jornalistas alinhados com a esquerda já falando também dessas questões das extrapolações. Mas exemplo, cerceamento do advogado. as OABs do Brasil, várias, já falaram de Alexandre de Moraes. Várias OAB, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e por aí vai. Então vocês não enxergam isso? Vocês são loucos? Vocês não têm visão da verdade? Ou vocês são militantes? Porque militante é que é assim, é cego para tudo. Não vê os exageros. Não, eu vejo os exageros. Eu não sou louco. Deixa o Bolsonaro roubou, não. Não, não, não. Isso aí eu tô... Depois tu vai com o Tosso Pinguello. Deixa eu terminar meu raciocínio. Aí você pega, você pega cerceamento de advogado, advogado não pode conversar com as partes, não pode... Processo só pode ver a metade do processo, não pode ter... E como é que fica a ampla defesa? O que a Constituição quer dizer com ampla defesa? Então o Cícero, o Cícero Ciro Gomes está alertando, dizendo o seguinte, se o STF continuar nessa pegada de inventar pescaria probatória, porque estão inventando pescaria probatória agora, meu povo. O que é pescaria probatória? A pescaria probatória não tem nada aí. Não, o Carlos Giordi, porque o cara falou meu líder. Olha o argumento pra pegar o celular do líder da minoria. Porque o cara chama ele de meu líder. Agora vê se isso é motivo pra uma busca e apreensão, meu povo. Uma busca e apreensão na casa de um deputado federal, seis da manhã, aniversário da mãe dele. Tu tá chorando, cadê? Não, Samuel... Por que tu não chama o nome do tempo, rapaz? Pai, olha de pingueira, tu. Você é o defensor. O nome do tempo foi preso, quase morreu. Tu escreveu numa nota. Tinha vergonha de visitar o Caco Bede e ser preso. Quer ser embaixão só no programa? Fala que o Alexandre Morales é bandido. Vou deixar o Samuel. Para de caô, mano. Que é da pingueira. Ei, Julinho, traz o melancinho. Bota aqui na cabeça do Samuel. Bota o melancinho aqui na cabeça dele. Ah, não. Pai de cega. Ninguém acredita nisso. Eu tô falando de um quanto tá falando de outra coisa. Jorginho é bandido, rapaz. O William, um beijo no coração. O William é meu amigo. Amigo? Um amigo igual a tua, eu não quero não, mano. Porra, quem mais ofendeu o William aqui no programa? Não, não foi não. Você nunca fez isso. Você fica com vergonha de falar o nome dele. Quantas vezes eu falei, rapaz, o William... Ainda bem que o William é minha testemunha. Só quando eu te falava. Ah, não. Mas tá bom, independente disso aí. Há mais de anos atrás. Ô, Moisés, para de se doer. Agora. Se for pra tu defender alguém da direita, defende o Limo do Tempo. Defende o Vanderlei. Fiz isso aqui a minha vida inteira, Samuel. Defende o Vanderlei. Eu fiz isso aqui, defendi o William a vida inteira. Não só o William, como todos os patriotas. Defenda o Vanderlei. Defendi todos os patriotas. Defendi o celular prendido. Defendi essa condenação. E defendo. E não deveu nada. Tu deve medo de dar o celular? Tu não deve. Agora, porque o Carlos Jorge não pode. Eu falei dele aqui várias vezes, do Vanderlei. Várias vezes, do Vanderlei. Falei do Vanderlei na rádio. O filho do Bolsonaro foi iniciado pela Polícia Civil do Direito Federal. Tu já tomou meia hora, pô. O Leonardo, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Mas vamos lá. Conclua, Moisés. Então vamos lá. Ainda falando do Ciro Gomes, da questão da pesca probatória. Entram na casa de um deputado federal apenas por um motivo. Porque o cara chama ele de meu líder. E ele diz, vou te ligar. Pronto. Nenhuma prova. Nada mais. Cadê a Abim Paralela? Onde é que tá a Abim Paralela? Calma. Fizeram o maior rebuliço. Cadê as joias? Onde é que estão as joias? Cadê as condenações das joias? Fizeram tudo isso pra destruir imagens de pessoas boas. Vamos lá. Eu? Sim? Eu vou agora me respirar. Vou respirar. Porque o Moisés agora extrapolou, hein? Vamos lá. Rapaz, o Moisés agora extrapolou. Com todo respeito. 30 segundos. Não, você já falou. Já falou. 30 segundos. Olha, o Ciro Gomes, ele foi taxativo nas questões ali, até porque ele disse o seguinte. Não vamos cometer os erros que foram cometidos para que levasse o atual presidente à Brasília. À Curitiba, aliás. Então, essas coisas, ficou bem claro. E outra, eu não vejo necessidade da prisão de Bolsonaro, ou popular, ou crise. Eu não vejo. Até porque o país vai perder. O país vai ficar com essa pirotecnia durante 60, 90 dias e depois esquece. Mas a Michelle vai ficar com o maquiador. Porra, Munho. Vamos lá agora.